Olá amigos, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. São cinco minutos, porém momentos de intensa espiritualidade, para que unidos possamos entrar em contato cada dia mais profundo com a inteligência suprema, a causa inicial de todas as coisas, como nos ensinou Jesus, o nosso Pai que está nos céus. Hoje eu peço a você que relaxe o seu corpo de forma diferente. Observe os sonhos que estão em torno de você, esses sonhos da vida natural. O som no lugar onde você está, o movimento das pessoas próximas a você. Agora expanda as suas percepções e tente ouvir os sonhos da vizinhança, os sonhos da rua, dos carros, todos os sonhos que estão ao seu redor. Observando esses sonhos, você pode agora até pensar assim, Esses sonhos não me afetam. Esses sonhos eu os deixo à medida que eu me aprofundo mais e mais no meu mundo interior, Neste universo divino, onde eu posso encontrar o Pai, Que está aqui, está acolá, está em todo o universo, Em meus pensamentos também, em minhas emoções e até no meu corpo físico. Com esse pensamento, você pode inspirar fundo e ao expirar, Você pode até mergulhar com a sua imaginação no seu centro cardíaco, Que é como um lindo coração, um portal de luz que você traz bem no centro do seu peito. E agora, observando esse portal de luz, você pode imaginar-se pequenino, pequenina, Adentrando este lugar, adentrando esse espaço interdimensional. E você pode perceber que diante de você há muita luz, Você entra em contato com a luz divina, E nesta hora, você se banha em luz. Neste momento, as energias de Deus estão com maior profundidade, Penetrando em todos os níveis do seu ser, Porque você está focando, focando neste espaço interdimensional, E desejando receber a luz divina. Essa energia está agora trabalhando em todos os níveis do seu ser, E está desfazendo quaisquer nódulos energéticos negativos que possam existir, No seu corpo físico e na matriz perespiritual. Você está se banhando em todos os níveis do seu ser, E neste momento, você pode desejar que esta luz que está banhando você, Possa se estender a todos os seus amores. Pense em cada um deles, fale mentalmente os nomes, Que eles recebam este banho de luz igualmente, E que esta luz se expanda ainda mais, Indo abençoar todos os irmãos em humanidade. Imagine porque a imaginação é o caminho que você dá A essa energia divina que flui através de você. Imagine que o mundo inteiro recebe este amor em forma de luz. Imagine as pessoas doentes recebendo essa força. Imagine as pessoas que passam pelo desemprego e dificuldades econômicas recebendo essa luz. Imagine aqueles que se invadem pela tristeza, Que criaram verdadeiras jaulas, E nelas estão presos com a chave na mão. Mas que são as jaulas do orgulho, São as jaulas dos vícios de quaisquer matizes. Que eles tenham forças e lucidez para perceberem que trazem em suas mãos A chave para libertarem-se de todo o julgo. Que a luz divina se espalhe na terra, E que a paz do Senhor abençoe todos os corações.